Pronto Socorro, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 31 Acharás. Os instrutores, os companheiros de experiência que se te fizerem adversários. Retirarás da crítica as parcelas de proveito a ti mesmo, como quem colhe rosas no ramo que as produz, sem que os espinhos te impressionem. Tomarás do repouso apenas a dose de tempo que se te faça precisa ao refazimento, sustentando-te no trabalho, sem cogitar de fadiga ou exaustão. Não te acomodarás com desânimo, sejam quais forem as circunstâncias. Se perseguidores te surgirem à frente, orarás por eles sem questionar-lhes as agressões. Ouvindo palavras injuriosas, guardarás silêncio e serenidade. Desculparás por antecipação quaisquer ofensas que se te enderecem à estrada. Onde o deserto apareça, cultivarás alguma semente útil que possa beneficiar os que vierem depois de teus passos. Mesmo que essa ou aquela criatura te fira, não te voltarás contra ninguém. Agradece aos companheiros que te estenderem apoio, mas agradece também aos que ainda não te consigam auxiliar. Compadece-te dos que te prejudiquem, aceitando, sem revolta, as dificuldades que, porventura, te impõem. Segue construindo o bem alegremente. Transforma os contratempos em missões. Age constantemente para doar à vida o melhor ao teu alcance. Nos dias de provação, é justo, chores e sofras. Mas não te interrompas na obrigação a cumprir, para lamentos em torno de ocorrências que não podes remediar. Entrega a Deus os problemas que se te façam insolúveis. Trabalha e caminha adiante. Assim, acharás no próprio coração a presença da paz, a irradiar-se de ti por fonte de amor e luz. Música 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 Legenda Adriana Zanotto